Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Desculpa o barulho da máquina aqui, deixa eu desligar Aí ficou melhor Rapaziada, primeiro passeio aí com o Trincaferro Barone É um novo Trincaferro aí que eu peguei Esperar ele se secar, acabou de tomar aquele banho, banho de sol Ele, o Trincaferro que é do canal, que nós estamos amassando E o Mutano Coloquei aquele pano ali rapaziada, para não estar se vendo Azulão também, coleira também, já tudo tomaram banho Ali está com a banheirinha E é isso Solta a vinheta E é isso rapaziada, acabamos de chegar Barone está aqui Pendurar ele ali Certo E eu trouxe logo o Mutano junto também O Mutano está ali, já pendurei ele já Pendurar aqui E é isso aí rapaziada, já pendurei ali Vamos que vamos Trouxe também o Mutano, o Mutano está lá do outro lado E é nóis Rapaziada, dicasinha aí, para top, para você aí Que acabou de pegar mais um Trincaferro É, faça da maneira que eu estou fazendo Estou tendo resultado, beleza Então é isso, peguei esse Trincaferro Há pouco tempo, vocês sabem Né, vou pedir para vocês aí Primeiramente aí, se inscrever no canal E deixar aquele like É, passeio né rapaziada É muito importante aí Tá, é uma das dicas aí Mais top aí Que mais tem resultado aí É, então Como vocês sabem, eu peguei esse Trincaferro Há pouco tempo, né Então tem o Mutano em casa Né, está cantando bem Né, eu quero primeiramente Falar dele E depois eu falo para vocês como que eu estou Manuseando ele, né Então, esse Trincaferro É o Trincaferro aí Que ele está bem arisco Está indo para a Tala E uma empoderação a mais Já resolveu o meu problema, né Encapado, tá rapaziada Encapado É o Trincaferro aí Que eu ainda nem posso estar colocando no voador Enquanto ele não se acostumar Não se apegar ao bom A gente não tiver aquela intimidade Ele vai ficar ali por enquanto Acredito eu Que Se eu tiver Como é que posso falar Interagindo com ele, né Eu sempre falo isso para vocês, né Se eu interagir bem com esse Trincaferro Acredito eu que em meses Ele já vai estar legalzinho comigo Tá, então Depende de trinca para trinca Tem Trincaferro aí que vai Você vai ter uma certa intimidade Rápido com ele Mas vai ter Trincaferro Que vai demorar um pouco Então vamos se dedicar aí, né Rapaziada Então Esse Trincaferro está dando uns cantos Já em casa Hoje ele me surpreendeu Trocou o canto com o Mutano Bastante, hein Rapaziada Já está aumentando o volume do canto Para você que fica perguntando Bem rápido aqui Para você que fica perguntando De Trincaferro que está cantando baixo Rapaziada É a coisa mais normal do mundo Tá, rapaziada Põe isso na sua cabeça Esse Trincaferro não vai ficar cantando baixo Ele vai aumentar aí o canto Fica tranquilo Tá, ou é um pássaro novo Demora Ou você acabou de pegar ele Entendeu Ele não conhece você Não conhece a casa É a coisa mais normal do mundo E como que eu estou manuzinhando, rapaziada Primeira dica Afastado, rapaziada Afastado Deixa ele afastado Tá Que ele vai desenvolver bem melhor Deixar muito colado O outro está cantando muito Deixar colado não dá certo, rapaziada Então deixa afastado Segunda dica, rapaziada É não deixar o Trinca de vocês aí se ver Tem gente que não sabe A gente tem que estar falando, tá A maioria sabe Tá Quando é criatório Os passarinhos Cresce, se vendo Mesmo assim Chega uma hora que Vai apagar Cada um para o seu canto Eu não sei Mas enfim É Não deixar o Trinca de vocês se ver Tá Primeira dica É deixar afastado Tá Às vezes Por descuido aí Às vezes Rapaziada Deixa se ver Ou não sabe, né Então É isso Terceira dica, rapaziada É O local da sua casa Procura O melhor local Pro seu Trinca-ferro Na verdade Seria bom você estar revezando Tá Mas A maioria das vezes Você vê o local O melhor local aí O melhor prego Você sempre deixa mais ele Nesse melhor prego Tá Quarta dica, rapaziada É Atenção Tá Dar atenção melhor Né, rapaziada Pro Trinca-ferro Que chegou agora Se você tiver um Trinca-ferro Que esteja cantando pouco Sabe Pra ter Trinca-ferro Mais xoxo Geralmente Rapaziada Dá mais atenção Porque canta mais Mas eu aconselho Mas eu aconselho você Dar atenção Maior Pro que canta menos Passarinho As vezes Deve estar aí Xoxo Porque você Dá mais atenção Pro outro Né, o outro Tá cantando mais Passa a dar mais atenção Aí Pro que tá cantando menos Pode ser que Já resolva o seu problema Aí Né Beleza, rapaziada E a quinta dica Aí, rapaziada Que É muito importante Que é a das mais importantes Tá A mais importante Mesmo do vídeo De hoje É deixar um Afastado do outro E o trato Rapaziada Ah, não O trato Se não estiver dando trato Nesse Trinca-ferro Aí É impossível Né Ah, tem Trinca-ferro Que é maltratado Que canta muito Tem, rapaziada Mas o trinca-ferro É um monstro Infelizmente Tá nas mãos erradas Então trato, rapaziada Tá Dá Deixa ele Tomar um banho de sol Como vocês viram aí Antes da vieta É Põe a banheirinha Se você tiver um mansarrão Burrife até ele virar Um pássaro de gaiola Ele começar A tomar um banho de banheirinha Depois não tem necessidade De burrifar mais Tá, rapaziada Então o trato é muito importante Beleza Alimentação, rapaziada Bicho Quanto mais coisas Você oferecer Para esse Trinca-ferro Mais rápido Você vai estar aí Tendo intimidade Conquistando esse Trinca-ferro Cantando na sua frente Esse Trinca-ferro Ele até dá uns cantos Lá na minha frente Na sala Eu tô acostumando Ele um pouco Lá na sala Depois eu encapo Coloco no local Bem tranquilo E ele canta Tá cantando na sala Na minha frente Então as vezes O Trinca-ferro que tá Cantando escondido É só você Desesconder ele Entendeu aí, rapaziada É simples Tá Então o Trinca-ferro novo Não conhece ainda a gente Tá acostumando Lá em casa Muito pouco tempo Então o passarinho Vai vindo e desenvolvendo Aos poucos É a coisa mais normal Do mundo Tem Trinca-ferro que chega Uma máquina Tem O resto E foi um Chegou em casa Já arregaçando Mas a maioria Dos Trinca-ferros São assim mesmo Bom Bom Trinca-ferro bom Trinca-ferro top Vai virar? Não sei Tá, rapaziada Trinca-ferro bom Todos vocês Têm Difícil não ter Trinca-ferro bom em casa Agora top Dos top Aí já é outro papo Então, rapaziada O passeio de hoje As dicas de hoje É essa Tá Se tiver mais coisa Aí pra estar falando Pra vocês De quem acabou De pegar um Trinca-ferro Eu falo ao decorrer Aí dos próximos vídeos Fica tranquilo Beleza, rapaziada? Então é nóis Tamo junto Misturado Até o próximo vídeo O Mutano Deu uns cantinhos básicos Hoje Tá ali Básico dos básicos Mas cantou Isso aí, rapaziada Tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis